Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada Minhas amigas e meus amigos Estou aqui para trazer para vocês um vídeo que mostra Como o bolsonarismo realmente é composto por gente doente Um pastor preso nos atos do 8 de 1 E condenado a 17 anos de prisão Estava solto com medidas restritivas Desobedeceu essas medidas O STF mandou prendê-lo novamente Agora eu vou trazer para vocês Ele no Senado no dia 8 de 1 Como agiu e agora preso novamente Gravou vídeos que o mais impressionante Ele incentiva os bolsonaristas E diz que tudo não passa do 7 de nove deste ano Ou seja, faz uma nova ameaça Estou aí no Senado Federal aqui Missionário feliz que Tito Servo do Deus vivo O Eterno Todo-Poderoso Muito gás Tive que lavar meus olhos, tomar um banho Tive que lavar minha cabeça Mas graças a Deus Tudo isto para a honra e a glória do Senhor Deus Jeová Jiré O Eterno Todo-Poderoso É isso aí Jair, Messias, Bolsonaro Você vai estar voltando para esta nação E continuar o seu governo Porque as trevas Teve que bater em retirada Para saber que o Senhor é Deus Que só o Senhor é Deus Toda obra da macumbaria Da feitiçaria Caiu por terra Em nome do Senhor Jesus Deus abençoe você aí, meu irmão Lembrando que isso aí foi no Senado No dia 8 do 1 Ele foi preso agora No Espírito Santo E ele também terá que pagar Uma indenização em conjunto com os demais De 30 milhões de reais Nessa operação Que muitos deles fugiram A Polícia Federal conseguiu recapturá-lo Vê o que é que ele diz agora Sobre a hora das Exatamente na hora da prisão Vamos lá Presta atenção na ameaça Aleluia Hoje é Seis de De junho, né Estou aqui na casa da minha mãe Acompanhando ela Já não fez a operação, né Joelho E agora a polícia Veio aqui em casa, né Me levar, né A A Pereteciária, né Mas é isso aí, gente Eu tô aqui, né E Minha mãe foi operada de Do Do joelho, né Colocou uma prótese Ela tem 79 anos E aqui A polícia aqui Chegando com a educação Né É Pra mim conduzir, né Pra Pro presídio, né Mas graças a Deus Né Estamos aqui De Sendo levado, né E aí Mas a polícia tem que cumprir a ordem Infelizmente Né Que o Xandão lá Mandou me buscar, né Minha mãe Tem que obrando de coração também, né Mas Graças a Deus É isso aí, gente Um abraço Bom dia, gente Hoje é 6 de 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 Junho de 2024, né Estou aqui na Polícia Federal, né Estou aqui preso, né Graças a Deus Eu vim aqui pra Vitória Tomar conta da minha mãe Que ela tá acamada Tá E não pode andar, né Fez uma cirurgia prótese do joelho E aí hoje A Polícia Federal Foi me prender Por ordem do STF Ok Deus abençoe a todos Nossa vitória vai chegar Tá, meu irmão Não desanime Não abaixe a cabeça, tá Nosso Deus Tá trabalhando nesta nação brasileira Como nunca foi visto, tá Não passa do mês 7 Deus é Deus Vocês acabaram de ouvir aí Psicopata Dizendo que Deus é Deus A vitória tá por vir E não passa Do mês 7 É impressionante Como o bolsonarismo é doente O STF não tem outra opção Os caras poderiam estar soltos Porque não transitou em julgado Porque não transitou em julgado Aí do processo Eles lhe respeitam Todas as ordens do STF O STF pode fazer o que? Mandar prender Os malucos Não tem outro jeito Meus amigos e minhas amigas Por gentileza Passe de mais adiante Lembrando que nós estamos correndo Para bater 180 mil Gigantes Gigantas Nesse canal Até o dia 25 desse mês Meu aniversário Tá certo? Muito obrigado a todos vocês Voltamos a qualquer momento Com mais um vídeo informativo Ou durante as nossas lives Se você passar adiante Se você comentar A gente bate 180 mil Já estamos indo para 173 Aí vai ficar faltando 7 mil Valeu Até mais Tchau 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 Tchau